E uma piauiense é a primeira mulher do país a assumir a Federação Nacional dos Médicos. Lúcia Santos é médica, ginecologista e obstetra e presidente do Sindicato dos Médicos do Piauí. Agora, tornou-se a primeira mulher a assumir a presidência da Federação Nacional dos Médicos em 50 anos de existência. Dentre outras funções importantes na medicina, a médica piauiense é responsável técnica do Laboratório de Citopatologia do Getúlio Vargas. Além de membro titular da Academia de Medicina do Piauí, membro da Confederação Médica Latino Ibero-Americano e do Caribe. Além de professora da Universidade Federal do Piauí e de faculdades particulares. Que bom então, né? Parabéns à doutora Lúcia.